Eu advogava, meu escritório estava indo bem, montei ele com outros dois amigos, mas eu sentia no fundo uma necessidade de fazer alguma coisa diferente. Fui para Nova York trabalhar na ONU com voluntário e me apaixonei por esse negócio de poder fazer alguma coisa pelas outras pessoas, ou poder fazer alguma coisa pelo meio ambiente, pela sociedade. Já advogava gratuitamente para algumas associações, de forma pró-bono, para o GRAAC, para o ACD. Eu, quando tinha 10, 12 anos de idade, já ajudei ONG, já trabalhei como voluntário, ficava lá no final de semana trabalhando. E aí eu fui olhar e falei, poxa, desde que eu era pequeno, eu era criança, eu tinha essa vontade de fazer alguma coisa pelas pessoas. Eu conheci no meu escritório uma pessoa que estava montando um negócio de lavar carro sem água. Eu falei, poxa, esse é um negócio que eu realmente quero fazer. Por quê? É um negócio que tem lucro, é lucrativo, dá dinheiro e, ao mesmo tempo, tem um impacto social muito grande. Um impacto social e um impacto ambiental. A cada vez que você lava um carro com água, você gasta 500 litros de água. Então, é muita coisa. Para um mundo que a gente vive, que tem falta de água, você vê agora no Nordeste, é um absurdo, de quanto falta água isso lá, e você ir lavar um carro e gastar 500 litros. Quando você pensar em escolher uma profissão, tudo, 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 tudo deve começar por esse sonho. E esse é o meu objetivo aqui. É resgatar o sonho de vocês, resgatar o sonho de infância. Mas mais importante é você passar na vida e ser feliz. Mais importante é você passar pela vida e falar, eu fiz aquilo que eu queria fazer. Como é que eu posso unir essas duas coisas? Fazer uma coisa que tenha impacto social, impacto ambiental e, ao mesmo tempo, ser lucrativa. Tem essa frase que eu acho muito interessante, que é do Chekhov, e ele fala o seguinte. No final, vão lhe perguntar o que é que você fez da sua vida. E aí, a frase continua falando. E você vai falar o quê? Nada? Poxa, vou chegar no final da minha vida e falar assim, ah, o que eu fiz? Ah, trabalhei lá como advogado, legal, resolvi alguns casos, tal, ganhei bastante dinheiro, mas, puxa, não era a minha missão. Não sentia? Tem que sentir no coração que a sua missão é essa. Quando você falar do teu trabalho, da sua profissão, você tem que brilhar os olhos. E não simplesmente falar assim, ah, eu trabalho ali no, não sei aonde, na loja tal, e ganho meus mil reais lá por mês, etc. E aí, qual que é o sonho de vocês? E esse sonho, vocês têm que nutrir ele da forma menos, sem preconceito, sem qualquer tipo de julgamento. Então, tudo, 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 tudo é possível. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Não importa a medida, o limite, ele só existe na nossa cabeça. A gente tem tanto exemplo, mas tanto exemplo de pessoas que começaram como empregados e compraram as empresas. Vocês acham que existe uma receita de sucesso? O que é sucesso para vocês? Quem que pode me dar um exemplo do que é sucesso? O que realmente traz a felicidade é você fazer aquilo que você gosta. e fazer aquilo que você gosta, te deixa feliz, te deixa feliz hoje. O cara faz 50 anos da vida, faz tudo certo, faz uma coisa errada, todo mundo só lembra disso, né? Aconteceu um negócio 5 minutos no dia, o resto do dia inteiro foi bom e a gente só lembra daquela parte. Então, de novo, pra mim, sucesso é você fazer aquilo que você...